E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um game para o nosso canal aí que é o 3D Ultra Mini Golf Adventures. Nossa, que nome grande, Michael. É, o nome é isso aí, galera. Tá vendo aí? Vou pedir para vocês que deixem o joinha no início do vídeo, turma, beleza? E sempre dando aquela conferida na playlist do canal, entendeu? Vamos lá, então. Vamos aqui. Jogador individual, multijogador, tabela de classificação. Vamos diretamente para jogador individual. Torneio editor de mapas. Não, quero jogar torneio, não quero editar mapa, até porque todo jogo que tem um editor, você precisa de muita técnica para editar algum cenário ou alguma fase que seja bacana. Vamos jogar aqui. Campo de viajante. Vamos lá. Escolhi aqui um personagem. Hector, Rose. Uma Rose bonitinha. Vamos ver aqui, Joy. Kate. Vou com Kate mesmo. Vistuário com estilo. Com estilo verde. Velocidade. Velocidade laranja. Com estilo, com estilo mesmo. Tipo de bola. Nossa, essa bola. Que olho de bicho. Ficou maneiro, hein? Essa vermelhinha aqui para ficar bonita. Vamos lá. Galera, vou pedir a vocês que não forem inscritos no canal, que se inscrevam no canal e acompanhem nossos vídeos, beleza? Sempre dando aquele joinha, comentando. O comentário de vocês é muito importante, porque eu tenho um feedback e sei que vocês estão gostando do conteúdo. Beleza, galera? Eu sei que tem uns que botam dislike e sair beijinho no ombro para eles. Mas para quem gosta, deixa o joinha aí, beleza? Vamos lá. Joguinho aqui de boas agora. Jogar um golfezinho. Estou aqui jogando com a Kate. Pô, tem um escorpião atrapalhando, mano. Pronto. Ai! Nossa, é quase de primeira, mano. Ah, o escorpião pega a bola? Sério? Caralho, é um escorpião pegando a bola mesmo, mano. Não, é um escorpião. Vamos lá. Hum, caramba. Calma aí. Primeiro eu vou dar um teco naquilo lá. Nossa, mano. Ah! Vai, vai, vai. Aê, mané. Ah! Kate, 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 Kate. Vamos lá. É, fiz. Não foi uma pontuação máxima, mas mini-golf, você sabe como é que funciona. Tem um golfe tradicional que você joga com as regras. O mini-golf são um pequeno cenário. Eu acho que alguém já viu... Não vou nem dizer que alguém já jogou, mas já deve ter visto em algum filme, algum seriado, a galera jogando mini-golf. Isso aí é justamente para atrapalhar... Caramba, mano. A porta... A porta acabou de me travando. Aí. Próximo ao cavalo. Mano, para chegar lá diretamente eu vou dar um toque no cavalo ali, ó. Hum, não foi o que eu queria. Vai, Fih, vai, Fih, vai! Aê, mané. Isso aí, mané. Bonito. Aplausos, aplausos. Vamos lá. Terceiro cenário. Nossa, agora no cemitério. Vamos lá. Vou tentar acertar aquele bônus lá, ó. Isso, meu garoto. Nossa. Acabou voltando. Mas mesmo assim eu acertei o bônus, né? Hum, caramba. Muito fraco, velho. Agora eu vacilei agora. Tá, dá um ricochete ali, ó. Pum. Isso. Até que foi legal, mané. Toma. 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 Hum. Agora. Cara, tem que ser de levels. De levels. Ai, vai, vai, Fih. Hum, delícius. Ai, que delícius. Aê, mané. Bora. Segundo... Até agora eu tô indo bem, né, galera. Vamos fazer mais umas fases aí. Valeu pra ver, galera. Que dá pra se divertir, mano. Botar o modo multijogador também. Nossa, mano. Vou fazer aquele... Ai, mano. Que mole, mano. Vamos lá. Não, Fih. Eu não queria fazer isso. Eu queria jogar diretamente ali. Naquele atalho Z. Pra perceber que tem um atalho ali, entendeu? Olha, não dá pra voltar. Eu quero voltar, mano. Aquele atalho eu acho que vai direto. Olha lá. Aquele atalho ali. Mano. Eu insisti no atalho. Só que agora desceu. Eu acho que se eu conseguisse acertar aquele atalho naquela hora ali... Seria uma tacada só, mano. Mas... Vamos lá. Vamos tentar agora de boas. Ah, mano. Quase. Olha lá. Tá vendo? Realmente o atalho eu acho que... Hum... Maneiro. Tá lá, ó. Mais três pontos. Tô melhorando. Tô lá essas... Nossa, mano. Tô jogando muito. Tô lá essas coisas não. Mas dá pra quebrar o galho. Vamos lá. E você pode prestar atenção que os cenários são muito bem bolados. Eu gostei do cenário, mano. Ó. Tem uns... Mano. Eu vou passar por cima. Tenta passar colado ao barril, mano. Vou arriscar, mano. Quero saber. Vou arriscar. Vai que dá certo. Nossa, velho. Tudo serviram. Ahn. Voltou pro mesmo lugar. Não deu certo como eu queria não, né, galera. Mas... Isso é louco, velho. Ahn. Parou na areia, mano. Lá atrás. Não, mano. Na areia tirou a pressão, mano. Cadê o... O... É ali dentro? Não, não é ali dentro, não. É. Pior que... Ih, tem alguma coisa ali atrás, hein. Vou tentar pegar um... Vou pegar aquilo lá, mano. Não sei nem o que que é. Mas, geralmente, esses negócios são bônus. Eu gosto de catar os bônus do jogo. Ah, mano. Apertei muito fraco. Não, merda. Cancela. Isso, peguei. Encontraste uma medalha ali dentro, ó. Cala, mano. Mané. Não, é ali dentro, mano. Será que é lá, mané? Fiquei na dúvida agora, brother. Não, não é lá, não. Voltei pro início do jogo de novo. Eu tava com dúvida se é lá. Vou dar uma olhada lá, mané. Só de curiosidade. Não, não é. Não tem nada lá ver. Só... Vou pedir uma atacada à toa. Ampar 3. Eu vou dar aqui direto. Só pra riscar mesmo. Caraca, meu irmão. Era o tempo todo ali. Eu não sabia, mano. Primeira vez, galera. É como se vocês estivessem jogando a primeira vez também. Nossa, mano. Que isso. Essa foi a pior partida que eu fiz, mano. É como se vocês estivessem jogando pela primeira vez. Entendeu? Eu sempre gosto de fazer isso pra vocês terem a mesma sensação que eu tenho. Entendeu? Se eu jogar muito antes, treinar muito, a galera já sabe jogar. Eu gosto de... Como se fosse vocês. Botou o jogo na bandeja. Testou. Como se fosse a mesma sensação. Entendeu? Vamos lá. Último cenário. Último cenário pra gente fechar o jogo. Beleza, galera? Pegando aquele item lá. Só que eu vou dar uma explosão. Porque aqui é meio rampa, né? Então se eu ficar fraco, não vai nem subir. Olha lá, ó. Eu calculei isso aí, galera. Beleza? Isso aí foi tudo calculado aí. Nossa. Nossa, tem alguma coisa. Tá voltando. Não para. Não volta não. Para. Isso. Para isso aí. Boa. Só que eu tenho que subir uma meia rampa também. Então eu tenho que dar essa primeira porrada aqui. Legal. Boa. 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 Vai. Suga. Aquela hora eu tava sugando, mano. Bem, agora... Nossa. Ih. Agora foi fácil. É isso aí. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu joinha e comente se você achar desse game. Beleu? Valeu. Tamo junto e misturado. Falou, galera. Tchau. Tchau.